A galera ficou aí no motel E o rapaz já me deixa lá no hotel lá pra mim E lá pegar a moto e já seguir viagem Agora é só eu aqui atrás na calçaria da Hilux Esse hotel aqui tem duas frentes Descer agora Falou parceiro, obrigado Agora ver se aparece alguém aqui pra mim Passar lá pro outro lado Acabei de entrar por lá e sair Desse lado Pra arrumar as coisas lá na cima Pegar o bebo Só arrumar A bagunça aí E arrochar na estrada Tchau Obrigado Saindo agora aqui do hotel é um Uma e quarenta A diária do hotel que é oitenta reais Eu vou pagar outra diária mais já Mais na frente Já adiantando a viagem Vamos continuar aí o Vamos continuar aí o Vigésimo oitavo dia da viagem Pra cá Pra cá Essa aqui já é a EMA Duzentos e vinte e vinte e vinte e cinco Já tô na principal aqui A DR que sai em direção ao Ao meio do chino que é Barra do Corre da Maranhão E aí E aí Tá indo agora de barreirinha duas horas da tarde Hoje não vai ter almoço Eu só peguei um lanche ali rapidinho Deve dar uma adiantada hoje Amanhã eu já quero chegar em Barra do Corre da Maranhão Eles tão mexendo aqui nesse Preste aqui Tem muito buraco Acho que ele vai larguer sem mais a A BR nesse Preste aqui Foi o lugar que eu mais vi Aquelas Toyota Bandeirante Foi aí em Barreirinhas Tem bastante Que eles já arrumaram Tô bem Bem larga aí Pode agora só fazer a saca Vai ser a pista com o acortamento dos dois lados Tem meio fio Só o filé Tem meio fio Tem meio fio E aí 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 Tem um rio aqui na frente, rio ou igarapé É legal aí, uma ponte velha lá na frente Acho que esse é o rio, ou é, ou ele emenda com o rio Preguiça Bora meter em marcha e acelerar Vamos ficar aqui pra esquerda, galera Aí pra frente continua a BR-402 E pra cá que é a MA-225 Se eu não me engano é deixar sem asfalto pra cá Não sei se é só um trecho ou ela toda Esse cara tá dando uma molhada Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa é a MA-225 É legal É legal É legal É legal É legal eu vou até zerar aqui pra ver quantos quilômetros que eu vou andar na estrada de chão a bicha é assim mesmo, sem asfalto só que ela já foi asfaltada, isso aqui é de asfalto acho que ela fez igual a 319, você acabou aí espero que não tenha muito areão, precisaria que o cara cair é fácil o próximo povoado é Urbano Santos eu acabei de olhar aqui no GPS e não dá pra correr porque tem muita areia se algum de vocês for pegar a MA225 de Barreirinha pra cá já sabe é só areia eu só coloquei no GPS o destino que eu queria ir e ele me jogou pra essa rota aqui não está bem não está bem tá rodei, 14 quilômetros já agora que eu topei essas casinhas aí essa aqui ó é a MA225 sai de Barreirinha vai pra se não me engano é Urbano Santos próximo povoado é a cidade eu só pesquisei a rota de lá de Barreirinha pra Barra do Corda aí o GPS me deu essa rota aqui sem asfalto só é por ela que nós vamos não dá pra correr porque tem trecho que é só costela de vaca e outros é só areia é essa velocidade aqui mesmo de 30 a 40 no máximo é e e e e e e e e e agora já são três e meia e o próximo é Urbano Santos pelos meus cálculos aí vai dar uma imagem de sessenta a setenta quilômetros e e e esse trecho aqui de e e e deve ter algum projeto para asfaltar essa estrada aqui esse aqui é o segundo bueiro desse que eu passo ó e e o caibês a e 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 eu eu e e e e e e e olha ai mais rambueira vizia o pesteira ai vai pegar aterro vai passar por cima desses burros ai vizia 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 só na areia parece que não caba ruim de areia eu aqui o correto aqui é acelerar pra passar de uma vez, mas não confio não quero meter a cara no chão rapidinho e outro? outro boi, é que eles fizeram A CIDADE NO BRASIL 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 E agora aqui para passar Escolher um local mais raso Escolher um local mais raso Escolher um local cheio de pedra ainda Direito é a lua Essa parte aqui é funda É bem limpa em água Só que aqui é funda e tem umas pedras Quase eu caí aí Ali também tem umas pedras grandes Era para não ter passado pelo canto de lá Aqui é só areia A moto teve que escorar na Num pé de buritzeira ali Senão ela caia Deixa eu ver se era desse lado Era aqui ó Aqui tá fundo mas não tem pedra Aqui tá fundo mas não tem pedra Tirei a luva um pouco tá muito quente É quatro e quarenta agora Se nem que hora vamos chegar nesse Sobral Santos lá Tirei Que para nós Que apanada A CIDADE NO BRASIL 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 5 e meia agora, vai conseguir rodar 63 quilômetros mas estamos próximos a sobrar o Santos, deve dar uns 75 quilômetros espero esse carro vai passar para ver onde é que é mais errado vou lá parece que é só pedra 6 horas agora chegando aqui, é o Urbano Santos eu estava falando de sobrar o Santos, é o Urbano Santos deu 68 quilômetros de chão 80 quilômetros de chão 3 horas 83 quilômetros de chão de chão de fria twitch 2 Perímetro Urbano de Urbano Santos Tem asfalto nas ruas, mas não tem na principal Perímetro Urbano de Urbano Santos Agora eu vou dar uma paradinha aqui E saber pra onde eu vou seguir agora É pra cá que eu tenho que ir Esse outro lado aqui Vou ter que pegar agora a MA224 Sair da 225 e pegar a 224 Seis horas agora Aqui na frente vai ter um cruzamento Tem duas BR pra me sair A MA224 e a MA025 Aqui que vem as fotos é que eu vou pegar Esse aqui é o Urbano Santos 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 O Urbano Santos Olha a igreja aí de Urbano Santos 70 quilômetros De lá dá entrada do trecho que não tem asfalto até aqui no centro da cidade de Urbano 70km Parar aqui de novo para me ver Qual é o lado que eu tenho que seguir A MA 224 é para cá A ambiência tem asfalto, se ela não tiver eu volto e pego a outra Não dá uma noite na cidade de chão não dá certo não São Luís O do VMA 224 Também parece que a bicha tem asfalto Já está de boa, dá para me chegar na próxima cidade de MAIO para me procurar um hotel E aí 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 Estamos chegando mais próximo aqui do centro de São Benedito do Rio Preto, em Maranhão. Eu me informei com o rapaz, ele disse que tem um hotel aqui na frente, ó, pra próxima ponte. A CIDADE NO BRASIL A ponte é aí, ó. Pode ser pra cá. A Úrsula Dormitório, deve ser aqui, ó. Deixa eu me informar, entendeu? Galera, eu encontrei esse dormitório aqui. Aqui é Úrsula Dormitório em São Raimundo do Rio Preto. Vou ficar aqui por hoje, ó. Vou mostrar pra vocês onde a bonita vai ficar, ó. Vem na sala da mulher aqui, ó. Tem um portão ali, mas ela não fecha o portão, fica só encostado. Deixa eu colocar aqui dentro, ó. Vamos mostrar aqui o quarto pra vocês. Tem vários, ó. aqui. E quem disse que que é o número 12? A cama de casal, TV que eu não uso, eu uso a mesma. Minha jaqueta tá lá. Tem um banheiro. Mais ou menos aí. E o ar-condicionado. E aqui tá minha bagunça. Vou organizar aí. Depois a gente volta aí. Bom, galera. Encerrando o dia de hoje aqui no São Benedito do Rio Preto. Aqui no Maranhão. Já tomei um banho, já jantei. Aqui lá tem um restaurante. Eu comi um frango frito. O P.F. ficou R$17,00. E o quarto aqui ficou R$50,00. Então é isso aí. Encerrando o nosso 28º dia, acho que é isso, de hoje da viagem. Amanhã será o 29º. Então é isso aí, galera. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.